Vamos para aquela situação terrível. Ah, Jefa, a gente já está aí desde o sábado vivendo essas imagens, essa tristeza. Mais de 2.500 pessoas já perderam a vida dos dois lados. Quinto dia de guerra. Isso no mínimo, hein? No mínimo. Contabilizados, infelizmente. Hoje aqui no Brasil, para a gente, foi um dia um pouquinho mais feliz para alguns brasileiros, porque conseguiram regressar. Mas foram poucos ainda, né? Parece que mais três aviões vão chegar nos próximos dias. Agora existe toda uma tentativa de organização para ver como esses brasileiros vão chegar, porque em algumas regiões do Egito se consegue atravessar, em outras não mais, com tanta facilidade. A FAB criou aí umas prioridades, os aviões estão disponíveis. Agora é uma questão de logística. Hoje na chegada, a gente tem aí registrado a chegada em Brasília, se não me engano também no Rio ou em São Paulo, e a gente vê os depoimentos dos brasileiros, chefe, falando da tristeza. E todos, numa hora, falavam assim, a gente está em casa, mas o nosso coração ainda não está, porque a gente está sofrendo por aquelas pessoas. E eu vi uma moça falando, até arrepia, que ela falou... Eu, quando ouvi o piloto dizendo, bem-vindos, estamos no Brasil, eu achei que eu nunca fosse ouvir essa frase mais. Ela falou. Porque ela falou que ela não imaginou, estando lá dentro do bunker e de toda a situação que eles passaram, que eles iam conseguir chegar vivos aqui no Brasil. Foi. Porque o medo era também de um... de repente o avião ser abatido. É tanta coisa, está no mesmo aguete, está passando por cima de um lugar que eles estão atingindo tudo quanto é campo. Você sabe que uma mulher hoje falou, eu estava até assistindo de manhã, foi na Patrícia Poeta, ela estava falando com a Patrícia ao vivo lá em Sorocaba. E aí ela contando assim, a gente chegou e tal, Patrícia, você sabe que quando a gente estava para decolar, fez um barulhinho diferente. E a gente se jogou no chão do avião, porque está tão marcado na nossa cabeça, assim, barulho, joga no chão, mão na cabeça. Ela falou que eles começaram a ficar desesperados, porque ela disse que é um negócio que fica dentro da sua cabeça, que é um... E vou te falar, isso vai para a vida. Isso vai para a vida. E muita gente está vivendo isso agora lá, né? Então, muitas pessoas estão vivendo isso lá e muitas pessoas apreensivas, também nos países vizinhos, e a gente teve também outros ataques, né? Outros ataques. Do Líbano, da Síria contra Israel também, algumas bombas saíram de lá, principalmente da fronteira, né? Sim. E é muito triste, porque você começa a ver que, olha, uma destruição dessa, depois de 50 anos, palestinos, e a briga por um pedaço de terra, né? O Hamas briga, enfim, palestinos, um pedaço de terra que seria dos palestinos, e os israelites levaram, e essas imagens que a gente vê das pessoas sendo sequestradas, né? Sequestradas. Seu sequestrado. E todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, temos brasileiros, reféns também, que já foi... E são pessoas que nada tem a ver com esse conflito de muitos anos. De muitos anos. Não era mais fácil tentar sentar e resolver, não é? É isso que pra mim, nos dias de hoje, já me cabia antigamente, hoje menos ainda. Por que que os países, os países todos, ao invés de se unirem pra oferecer armamento, oferecer munição, oferecer soldado, que não oferece aquela... Será que ela ajuda, que é a ajuda de verdade? Um apaziguador que seja neutro... Vamos sentar, vamos conversar. Qual é a faixa? O que aconteceu? Um olhar de fora, né? É, um olhar de fora. Agora, tudo bem, a gente sabe, tem a parte religião, mas, gente, a partir de hoje, eu acho, desse momento que a gente viveu desde sábado, que a gente tá vivendo, a gente tem que olhar pra isso de uma forma diferente. Não cabe mais nos dias de hoje pessoas que são inocentes de todos os lados entrarem numa situação como essa. criança, eu vi uma garotinha de 10 anos, de partir o coração sábado, ela falando com um repórter, eu tenho só 10 anos, minha família inteira morreu, e eu com 10 anos, eu vou fazer o que da minha vida? Cara, uma criança de 10 anos, quando eu tinha 10 anos, eu não teria nessa força de palavra, porque a gente nem imagina o quanto que essa criança já passou por tantas, que ela já não pensa mais nem como uma criança. É um amadurecimento forçado, né? E triste, porque é em cima de um sofrimento que poderia ser evitado, concorda? A gente tem Lúcia e Ucrânia ainda, há quanto tempo, já nem se fala mais, essa guerra que já morreu tanta gente, e por causa de quê? Por um poder de passar, é o gás, a gente, pelo amor de Deus. É justificável qualquer motivação que leve ao fim da vida de pessoas inocentes, que não tem nada a ver com isso, não tem escolha. Não, eu acho assim, o que ficou no passado, começou no passado, vamos deixar no passado? No presente, vamos pensar em resolver as coisas? Sem a gente ter mais situações tão caóticas como essa? Se a gente sente um sofrimento aqui, eu imagino essas pessoas de dois lados. Mas é muito triste, é diariamente, é muito triste. Força pra todo mundo, pros familiares, e que dentro da religião de cada um, né, que é um poder maior, ilumine a mente desses homens. Ah, precisa, gente. Assim como a gente precisa, que os nossos políticos se conscientizem e que a gente comece a olhar pro nosso país também com um pouco mais de respeito, de cuidado, de zelo e de amor. De amor. Eu acho que quando a gente tem amor no coração, a gente não consegue olhar pra essas situações e achar normal. A gente não consegue olhar pras coisas que acontecem no nosso país, nessa desigualdade, falta de segurança e tanta coisa, de desrespeito e crueldade, no dia a dia. O garoto com a arma na escola. Horrível. Pode. Não. Você vê uma festa numa comunidade e que os bandidos estão ficando como um fuzil. No baile punk, curtindo, né, tirando pra cima, né? É, e a população ali junta, a população gosta disso? Não. Mas você acha que alguém vai tentar combater isso lá dentro? Esquece. Então a gente precisa que, de uma forma geral, os políticos do nosso país também olhem pras situações esquecendo o que cada um acha pessoalmente sobre o assunto, guardando isso cada um pra si. Porque se você foi eleito por uma população, é porque você tem que, na verdade, agir como uma população gostaria que agisse. E ninguém gostaria de ter um país como a gente tem, de desigualdade, de tanto sofrimento, porque se a gente analisar friamente, o cotidiano do brasileiro é uma grande luta. Diária. Luta pra sobreviver, luta pra não morrer. Chegar no final do mês, com as quantas pagas. Luta porque você tem que sair e deixar as crianças sozinhas em casa, com o mais velho, cuidando dos mais novos e rezando pra Deus tomar conta, concorda. É isso. E ver o que realmente é a prioridade, né? Tem tanta coisa nesse país que é prioridade. A gente vê o pessoal, os grupinhos pra cá, outros pra lá.